Olha, eu acabei de ler do concurso nacional unificado, eu acabei de ler um artigo da Folha de São Paulo, eu abri o paywall e comecei a ler de forma natural, só que quando no meio do artigo eu comecei a perceber que eles estão falando basicamente como será a prova de redação, como será a prova, os temas, então é muito importante você ler, você acompanhar comigo, até porque se você não for assinante da Folha de São Paulo, você não tem acesso a isso, então vim comigo, ouça, veja, fique até o final, você vai gostar bastante, agora eu volto ao texto, como era para ser, só que eu fiz questão de falar um pouquinho antes para avisar você que muita coisa interessante do concurso nacional unificado está dito nisso que eu vou ler agora há pouco, eu acabei de ler, é um texto fundamental para você que está analisando como é que vai ser esse concurso nacional e principalmente algumas deixas de como será a prova de redação. Espero que você goste, deixe o seu like, nos acompanhe em todos os canais e acesse a Amazon para ver os nossos livros que vai te ajudar bastante. O concurso nacional unificado nos pediram para quebrar o paywall, ou seja, uma matéria da Folha de São Paulo que fala o seguinte, Enem dos concursos, não vai ter lacração, mas cobrará engajamento com o serviço público. Concurso nacional unificado quer atrair candidatos com espírito público e entendimento sobre a realidade. Vocês pediram e eu vou fazer a quebra desse paywall, ou seja, é uma matéria que somente assinantes, e por eu ter uma abertura lá dentro, eu vou fazer a quebra desse paywall, só quem ficar bravo depois diz conta de mim, ou brigue comigo, não tem nenhum problema, mas para vocês eu vou fazer aqui a leitura, e todos os jornais, revistas, o que for, e sair alguma matéria, alguma coisa que for interessante, eu peço que me mandem aqui, que eu entro e faço, se eu não for assinante, a gente assina, enfim, trazemos a vocês a matéria lendo, interpretando um pouquinho, claro, sem deixar de citar a fonte, a Folha de São Paulo, um dos maiores jornais, o maior, eu acho, do Brasil, eu adoro, eu escrevo com eles, né? Procura lá meus artigos, Ronan Botelho, você vai entender do que eu estou falando. Então passamos a leitura aqui desse jornal, é uma das coisas importantes, um artigo muito bem escrito, pelo que me falaram, há jornalistas, são duas jornalistas que escreveram, Luane Galdeano e Tatiana Calvalcante, é um artigo de 17 de janeiro de 2024, olha, ele é novo, Rio de Janeiro e São Paulo, provavelmente uma é do Rio de Janeiro e outra é de São Paulo, vamos à leitura, é, a prova do chamado Enem dos concursos vai exigir que seus candidatos comprovem engajamento com o serviço público, espírito republicano, e a compreensão do que é o Estado Democrático de Direito, tudo isso segundo o MGI, Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos, sem questões, sem questões de lacração e sem partidarismo. Agora eu faço aqui um pequeno parêntese, por que eu faço parêntese? Porque eu não concordo com a expressão Enem dos concursos, para a gente que é mais instruído, para vocês que são mais instruídos, eu tenho certeza que isso não confunde, mas algumas pessoas estão se confundindo, porque o Enem é uma prova para todos, a mesma prova para todo mundo que faz o concurso Enem, e depois que você faz o Enem, você decide o que vai fazer com a sua pontuação, para qual vai ser a sua faculdade, para qual motivo você vai utilizar aquela prova, aquela nota, aquelas questões que você acertou, aquela sua pontuação. E já no concurso Nacional Unificado, não. Você precisa escolher entre oito editais, depois que você escolher os seus oito editais, até a prova, se eu não me engano, você consegue fazer uma troca, mas é difícil essa troca, mas depois que sai o resultado, depois que sair a sua colocação, dentro de onde você escolheu, isso aí sim, você não vai conseguir mudar mais. Então, algumas coisas precisam ser ditas, que Enem dos concursos não é muito correto a gente dizer, por mais que as pessoas que nos seguem, que conversam com a gente, tenham essa noção. Mas tem muita gente humilde no Brasil, que já vi que não tem essa noção, que não entende, que não é um concurso para todo mundo. São vários concursos que vão com diferentes cargos, diferentes lados, e depois que você escolhe e faz a prova, você não consegue alterar. Então, não dá para dizer que é Enem dos concursos. Vamos continuar, então, a leitura. Eu tinha que desabafar isso aqui, porque realmente me incomoda chamar Enem dos concursos, mas também não muda muita coisa. Eu só estou dizendo porque, pensando empático, né, com as pessoas que não conseguem entender que é só uma metáfora mesmo, não é uma prova para todos. Continuando a leitura. De acordo com o Ministério, os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado deverão mostrar a flexibilidade para atuar em diferentes frentes do setor público e ter um amplo entendimento sobre o papel do Estado. As inscrições para a seleção começam na sexta-feira, dia 19. Olha, por que é legal a gente ler esse tipo de matéria, rapidamente, antes de continuar a leitura? Porque é para você entender como é que vai ser a prova, principalmente a redação. Eu estou dizendo aqui para todo mundo que me procura, para garantir uma aprovação, claro que você precisa acertar tudo e muito bem. Mas se você não for eliminado nas questões escritas e arrebentar a boca do balão na redação, você uma hora ou outra é chamado. Eu, na minha perspectiva. Então, se for para você se dedicar à matéria, o local que você mais vai se dedicar, eu acho que a dedicação 100% mais afinco tem que ser na redação, na prova subjetiva. Eu acho que é ali que vai estar o ponto de separar o joio do trigo dos homens e dos moleques. Eu acho que vai ser nessa. Você que não está estudando muito, que eu acho que é a maioria das pessoas, então garante, estuda garantindo o mínimo em tudo para não também não ser eliminado, porque existem questões que existem os mínimos que você precisa acertar. Depois que você ultrapassa os mínimos, e não é tão difícil assim, vamos cá entre nós, são vários meses para estudar. Na redação, se você for muito bem na redação, você garante uma boa colocação. E a boa colocação é a sua nomeação vindoura. Continuando aqui a leitura. Por isso que é bom, repito, por isso que é bom entender isso. Vai ser diferentes setores, um amplo entendimento, flexibilidade, saber sobre o órgão público, o serviço público, quer dizer o quê? Que os temas da redação vão ser envolvidos nisso. Sobre o serviço público, sobre o atendimento ao público, sobre como ser servidor. Essa vai a sacada que a gente já vem sabendo que pode ser o tema da redação, que não vai ser uma coisa muito sete cabeças. Vai ser sobre algum problema do serviço público para você escorrer sobre aquilo. Especialistas ouvidos pela Folha e que se debruçaram sobre o edital do concurso explicam que o exame, com potencial para identificar a vocação pública, deve ser elaborado de modo a extrair respostas analíticas dos candidatos, e não a opinião política. A gente não quer fazer uma prova de lacração? Pretendemos selecionar as melhores pessoas possíveis, as mais qualificadas e com espírito público, afirma Pedro Assunção Alves, assessor do gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, do MGI, e membro do Grupo Técnico de Operações do Exame. Olha aí, deixa. Olha, deixa aí. Olha só como é que vai ser a redação. Vai ser nesse sentido aí. Pessoas com espírito público. Então vai ser, a redação é essa. Deixa, deixa. Claro. O objetivo do concurso é, ainda segundo a MGI, atrair candidatos que compreendam a importância do Estado Democrático de Direito, além de saber enfrentar as desigualdades regionais, mudanças climáticas e revolução tecnológica. Olha, mais dessas aí do que pode vir. Fugimos dos temas muito tradicionais, como tentar buscar conteúdos que dialogam efetivamente com o tipo de problema que precisamos solucionar nos serviços públicos, afirma Alves. As mudanças no concurso incluem também a distribuição de vagas em diferentes blocos, para tornar as carreiras mais transversais e formar equipes multidisciplinares e a divisão de questões de conhecimento específicos em eixos temáticos com pesos variados. De acordo com os estudiosos do setor público, o certame será inovador por ampliar a abordagem e valores humanos. Olha como é bom ler essas coisas que vocês vão entendendo. Para que lado isso dá mais? A prova de conhecimentos gerais não será dividida em disciplinas, mas deverá tratar de temas interdisciplinares relevantes para os servidores públicos, como democracia, ética e diversidade, de acordo com Fernando de Souza Coelho, o professor de administração pública da USP, Universidade de São Paulo. É integrante do movimento Pessoas à Frente. De acordo com ele, de tais provas passadas, cobravam, por exemplo, noções de direito público e administrativo, além de disciplinas como português, inglês e instrumental. Poucos traziam questões associadas ao espírito público. Para Vera Monteiro, professor de direito administrativo da FGV, Fundação Getúlio Vargas e vice-presidente do Conselho do Instituto República.org, dedicada à gestão de pessoas no serviço público, o Enem dos concursos. Ah, eu odeio esse termo. Uniformiza a etapa de conhecimentos gerais a partir de um conteúdo atualizado, que reflete a importância de identificar nos candidatos a vocação para atuar no setor público. De acordo com Humberto Martins, professor de gestão pública da FDC, Fundação Dom Cabral, é possível que a prova aborde episódios como o 8 de janeiro, quando Brasília foi invadida e vandalizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Se for o caso, as questões devem ser elaboradas de modo a extrair uma resposta analítica do candidato, e não a política. Isso vale em todas as etapas, mas sobretudo na prova discursiva, que tem o maior potencial de avaliar o conhecimento do candidato sobre o Estado, para além da memorização de conteúdo. Olha ali, olha, deixa aí, para quem vai fazer. Esse artigo é bom mesmo. Para quem me pediu para fazer a leitura, eu quero agradecer, porque é muito bom mesmo fazer a leitura aqui com vocês. Para Martins, a Sesgran Rio, responsável pelo concurso, tem capacidade de experiência para desenvolver uma prova que possa captar esse espírito público. Não ao canibalismo. Olha, segundo o professor Pedro Assunção Alves, que é especialista em políticas públicas e a divisão em blocos tem como intenção provar o candidato a refletir sobre sua própria trajetória profissional e formação acadêmica para, assim, avaliar que em área do setor de serviço público poderia contribuir melhor. Ele ainda diz que esse novo modelo também busca combater o canibalismo entre concursos. Um dos problemas identificados pelo MGI, quando candidatos eram aprovados para vários órgãos e escolhiam a vaga que mais lhe interessava, deixando outras instituições sem a força de trabalho. De acordo com Alves, a prática gerava lacunas em diferentes processos seletivos. Se, por um lado, abrimos a oportunidade de concorrer a mais de um cargo, induzimos que ele escolha uma das oito áreas e faça uma reflexão de onde ele se enquadra. aqui está a questão que eu estava dizendo sobre o que é errado dizer que, então, que isso é um Enem dos concursos públicos. Prova a cada dois anos. Após o anúncio do edital, a ministra Esther Derke falou sobre a intenção de tornar o concurso bianual. Se for para frente, Pedro Assunção Alves da MGI diz que a pasta vai avaliar os resultados obtidos nesta primeira edição para implementar a periodicidade. Essa não é a versão final do processo seletivo. Estamos dando os primeiros passos em direção a uma forma mais racional e efetiva de seleção que responda àquilo que entendemos como desafio a partir da experiência de estar no governo federal. O tradicional enfoque da mídia dos concursos públicos voltado para o concurseiro é outro ponto destacado pelo professor da USP Fernando de Souza Coelho e que precisa ser redirecionado para questões e interesses públicos. O objetivo principal de um concurso público é selecionar pessoas mais aptas e vocacionadas, buscando uma burocracia representativa e vocacionada que vá além de buscar estabilidade e altos salários. As inscrições para o concurso abrem nesta sexta-feira, dia 19, e seguem até 9 de fevereiro com valores que vão de R$ 60,00 para nível médio, bloco 8, e de R$ 90,00, nível superiores, que vai do bloco 1 ao 7, os candidatos podem escolher apenas um entre outros blocos para se inscrever entre acesso ao portal clove.br. Esse é o artigo que me pediram para ler e eu achei formidável, sensacional, interessantíssimo. Então, eu até volto aqui para as pessoas que estão em dúvida como é que vai ser isso aqui, esses artigos eles vão mostrando porque eles estão, por mais que eles não são, da Sesgan Hill. ninguém da Sesgan Hill pode falar essas coisas nesse momento, lógico que não, sobre o que eles estão dizendo aqui. Mas quando eles fizeram os editais, quando eles contrataram a Sesgan Hill, tudo isso que eles falam aqui, todos esses assessores, a ministra, todo mundo, todo mundo que está ajudando a construir esse concurso nacional unificado, todas essas pessoas que a Folha ouviu, todas essas pessoas contribuem diretamente na formação das questões. pela Sesgan Hill. A Sesgan Hill não pode falar, mas essas pessoas no edital, na hora de licitar, a fórmula de licitação que foi feita, dispensa, se não me engano, tudo isso estava no termo de referência, que é o primeiro lá, o primeiro passo para fazer a contratação da banca. Então, é importante ficar atento a isso. A lei seca, é lei seca e os artigos que a gente tem lido muito sobre o Brasil, sobre o 8 de janeiro, eles já deram aqui que a deixa que talvez o 8 de janeiro seja um dos temas. Com certeza vai ter perguntas sobre o 8 de janeiro, pode não ser o tema da redação. Mas a Sesgan Hill, eles não têm um disse-nome-disse, eles não têm, como ele estava dizendo, lacração. Eles vão fazer o que tem que fazer mesmo, é capaz de dizerem sobre a questão da democracia, o que você acha, como é que funciona a democracia para você, algum tema para você, ver como foi ele analítico, vou discorrer sobre um tema amplo, princípios gerais do serviço público e como você vê o serviço público sem ser partidário, essas coisas. Mas é isso que vai ser. Então, esse artigo foi muito bom. Muito bom mesmo ter lido e espero que vocês mandem mais artigos para a gente ler. E para quem está até agora conosco e ainda não está seguindo, peço para seguirem, seguirem em todas as redes sociais. Eu sou o Rona Botelho, eu não me apresento no começo, gosto de me apresentar no final. Tenho vários livros na Amazon para ajudar. Tem uma que se chama A Vida com o Significado, lá tem a Constituição, lá tem o Adimecon, lá tem algumas coisas para você mentalmente estar preparado e aqui nos nossos canais. No YouTube é Domingo, nós estamos no Kawai, estamos no Godshows, estamos no Spotify, provavelmente você está ouvindo a gente no Spotify, estamos no TikTok, em todo lugar fazendo conteúdo nesse sentido. É basicamente os mesmos. A diferença é que no YouTube é com imagens e já no... Ah não, no Spotify também dá para ouvir com imagens. Para ver gente com imagens que daí eu fico comigo atrás, mas tanto faz. Eu faço pensando nas pessoas que também não podem ver e tudo mais. Espero que tenham gostado, eu gostei bastante de ler esse artigo. Forte abraço a todos.